Bom, vamos para o caso da Sofia. Quem que é o repórter? Jonathan. Jonathan Samuel. Pode dividir a tela aqui, o nosso Jonathan com a foto da Sofia. O Jonathan está em qual Instituto Médico Legal? Para onde foi? O Jonathan, está todo mundo muito ansioso com as informações. Fique à vontade para contar o que você tem de notícias. Ontem nós recebemos primeiro a informação, que seria o corpo da Sofia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Resenha TV, onde trazemos as notícias mais recentes do mundo dos famosos, celebridades e os assuntos mais comentados na mídia e redes sociais. Hoje, temos atualizações impressionantes sobre o caso Ana Sofia, que já dura mais de seis meses. Há novas revelações da polícia que são ainda mais perturbadoras do que imaginávamos. Continuem assistindo até o final para saber todos os detalhes, e antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar sua opinião nos comentários. Vamos agora para as últimas informações recebidas. Olá, caros espectadores e buscadores da verdade, bem-vindos ao nosso canal de notícias, onde a profundidade da investigação encontra a clareza da narração. Hoje, estamos aqui para desvendar as camadas de um dos casos mais desconcertantes e comoventes, o caso de Ana Sofia. Mais de seis meses se passaram desde o seu misterioso desaparecimento, e ainda estamos buscando respostas. Este vídeo não é apenas uma cronologia dos eventos, mas um chamado à reflexão e ação. Então, prepare-se para uma jornada através das sombras da justiça e dos labirintos do mistério, enquanto tentamos desvendar o que realmente aconteceu com Ana Sofia. O desaparecimento era uma manhã como qualquer outra em 4 de julho, quando o inimaginável aconteceu. Ana Sofia, uma jovem de espírito alegre e coração gentil, desapareceu sem deixar rastros. As primeiras horas foram cruciais. A família em desespero, amigos em choque, e a comunidade em alvoroço. A polícia foi acionada e uma busca frenética começou. Ruas foram vasculhadas, casas foram revistadas, e todos que conheciam Ana Sofia foram interrogados. Mas, como uma chama que se apaga repentinamente, não havia sinal dela. A investigação se desdobra à medida que os dias passavam. A esperança de encontrar Ana Sofia começou a desvanecer-se, mas a determinação daqueles que a procuravam só crescia. Cada pista era uma promessa, cada testemunho um possível caminho para a verdade. A investigação se desdobrou como um drama complexo, cheio de reviravoltas e descobertas perturbadoras. Havia rumores, supostas aparições e inúmeras teorias circulando nas redes sociais. A cada nova revelação, a comunidade se perguntava, quem poderia fazer algo assim, e por quê? Teorias e especulações entre as teorias que emergiram. Uma envolvia um certo Tiago Fontes, uma figura enigmática cujas ações após o desaparecimento, lançaram suspeitas e questionamentos. Será que ele estava de alguma forma envolvido? E o que dizer dos relatos de que Ana Sofia poderia ter sido vista em lugares distantes, ou das conversas sussurradas sobre redes criminosas obscuras? A cada teoria, a investigação parecia se expandir, tocando nas sombras de possibilidades cada vez mais sombrias. A comunidade responde enquanto a polícia e os investigadores trabalhavam, a comunidade não ficou parada. Vigílias foram realizadas, cartazes foram espalhados, e as redes sociais se tornaram um campo de mobilização e apoio. Ana Sofia não era apenas uma menina desaparecida. Ela se tornou um símbolo, um lembrete da vulnerabilidade e da esperança. As pessoas compartilhavam suas próprias histórias, suas preocupações e seu desejo inabalável de ver justiça feita. Falhas e críticas, no entanto, nem tudo foi um exemplo de eficiência e empatia. A investigação teve suas falhas, suas demoras e momentos de questionamento. Críticas foram direcionadas às autoridades, questionando a rapidez e a profundidade da resposta. Familiares e amigos de Ana Sofia expressaram frustração e desespero, sentindo que cada momento perdido era uma oportunidade diminuída de encontrar Ana Sofia viva. As últimas revelações recentemente, novas informações vieram à tona, lançando uma luz sinistra sobre o caso. Revelações chocantes sobre possíveis destinos de Ana Sofia, incluindo teorias macabras e perturbadoras, chocaram a todos. A polícia, agora com novas evidências e pistas, parecia estar se aproximando de algo, mas a verdade permanecia tão elusiva quanto sempre. O futuro do caso à medida que nos movemos para o futuro deste caso perturbador, uma questão permanece. O que acontecerá a seguir? A investigação continua, e com ela, há esperança de que novas pistas e informações possam emergir. As autoridades estão trabalhando com o que tem, mas também dependem de dicas do público. A cada dia, a comunidade é incentivada a manter os olhos e ouvidos abertos, compartilhar qualquer coisa que possa parecer suspeita, e continuar a pressionar por respostas. A busca por Ana Sofia, é um lembrete constante da necessidade de vigilância, e da importância de cada cidadão no processo de fazer justiça. Reflexão e mensagem final este caso nos toca profundamente, não apenas como uma história de mistério e tragédia, mas como um espelho das falhas e forças de nossa sociedade. É um chamado para refletir sobre como valorizamos, protegemos e buscamos justiça para os mais vulneráveis entre nós. Ana Sofia tornou-se mais do que uma menina desaparecida. Ela é um símbolo de nossa luta coletiva contra a injustiça e a indiferença. Como comunidade, devemos nos unir, não apenas em busca de Ana Sofia, mas por todos aqueles que foram perdidos e esquecidos. Devemos nos esforçar para ser mais vigilantes, mais empáticos, e mais determinados a buscar a verdade, não importa quão difícil ou dolorosa ela possa ser. Encerramento queridos espectadores, à medida que encerramos este vídeo, queremos agradecer-lhe por sua atenção e participação. Este caso é uma jornada contínua, uma que requer nossa atenção contínua, e coração comprometido. Não se esqueçam de deixar o like, comentar com suas opiniões e teorias, e compartilhar para ajudar a espalhar a palavra. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma atualização. Este é o nosso compromisso com a verdade e a justiça, não apenas para Ana Sofia, mas para todos que buscam respostas em meio à escuridão. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos iluminar os cantos mais sombrios, e trazer esperança onde há desespero. Até a próxima, fiquem seguros e mantenham-se vigilantes. Desde o desaparecimento de Ana Sofia no dia 4 de julho, este caso tem sido um mistério. As informações que vêm à tona são chocantes. Discutiremos as possíveis implicações do envolvimento de Tiago Fontes, as falhas da investigação policial, e as teorias que circulam sobre o que realmente aconteceu com Ana Sofia. Há muitas questões não respondidas e críticas à forma como o caso foi tratado. Também falaremos sobre as terríveis suspeitas de que Ana Sofia possa ter sido, de forma macabra, desmembrada e escondida. Isso adiciona uma camada ainda mais sombria ao caso, sugerindo que pode haver mais envolvidos, e uma complexidade maior do que se pensava inicialmente. Discutiremos as implicações dessa possibilidade, e o que isso significa para a investigação. Últimas informações dos últimos minutos do caso Ana Sofia, vejam só essas novas revelações aqui da polícia meu Deus do céu povo. A coisa pior do que a gente imaginava caso Ana Sofia, aí que já passa de 6 meses do desaparecimento, será que Ana Sofia está viva, está sem, está sem vida? Fica até o final do vídeo aí para eu contar para vocês, mas primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, aqui outra vez para vocês trazendo as notícias do mundo, dos famosos, das celebridades. E as notícias que mais estão repercutindo na mídia, na imprensa, nas redes sociais, não esqueça aí que é muito. Importante, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho para as notificações, também comentem o vídeo aí deixando a opinião de vocês. E vamos lá gente, vamos às últimas informações dos últimos minutos após a vinheta música. Últimas informações dos últimos minutos do caso Ana Sofia, esse caso que começa no dia 4 de julho, com o desaparecimento deste anjinho, aí de 8 anos de idade, 7, 8. Anos né gente, Ana Sofia já passamos aí dos 6 meses do desaparecimento dela, e gente, as informações que chegam chocam a todos, eu já havia falado sobre essas revelações, que vem agora em vídeos. Anteriores eu fui a primeira a cantar essa bola aqui a respeito do desaparecimento, porque o Tiago Fontes escondeu muito bem, Ana Sofia, teria dado para outra pessoa levar para outro lugar, ou, escondeu da pior forma possível. Se você ver meus vídeos anteriores, você vai ver eu vou contar para vocês aqui essas novas revelações da polícia, que nos conta primeira gente, se há pessoas aí com, dúvidas em relação a participação de Tiago Fontes, essa dúvida segundo a polícia não há porque segundo todas as provas levantadas, indícios, Tiago Fontes, participou sim do desaparecimento de Ana. Sofia e deu sumiço nela até porque gente tem muitas coisas que eu discordo da polícia que eu critiquei a polícia pela demora deles, tudo mais pela talvez a ter faltado muitas coisas que poderiam, ter sido feitas que poderiam ter ter sido diferentes que a gente já poderia ter, até que a gente já poderia ter, até onde está o paradeiro da Ana Sofia, a polícia, e falhou em muitas coisas, mais uma coisa. A gente não pode negar né gente, quando a pessoa está com a verdade, ela vem a público se defender a própria família viria o próprio Tiago Fontes viria enfim gente ninguém que é inocente, vai fugir até, porque tem a presunção da inocência aqui no Brasil chega a ser elevada demais, a precisão da inocência ele foge enfim gente ele não se explica ele aparece sem vida né eu sei que tem muitas pessoas, que se perguntam tirou a própria vida forjou a própria morte foi queima de arquivo enfim pessoal, mesmo sendo essas três opções a culpa do Tiago Fontes para mim né para a polícia para várias pessoas, não há dúvida as atitudes dele o entregam a dúvida que fica, é Ana Sofia está viva foi entregue a outras pessoas, há uma quadrilha por trás disso tudo enfim pessoal, as informações que chegam nos. Últimos minutos é são assustadoras Ana Sofia fragmentada vejam só gente, eu já havia falado sobre isso de ter sido aí feito dela vários pedaços né por isso a dificuldade de se encontrar a polícia. Revela numa entrevista a dificuldade seria essa ela ter sido incinerada, e além de tudo ter vários pedaços, onde incinera, e ainda esconde em vários locais, isso dificultaria mais ainda, mas apesar dessa. Revelação da polícia a qual eu já tinha desconfiado né até mesmo porque houveram pessoas que saíram daquela casa com alguns sacos né na mão, isso nunca veio a ser esclarecido ao grande público aliás. Fica o alerta aí se a polícia quiser esclarecer essas imagens de câmeras de segurança de pessoas saindo com sacolas da casa do Tiago Fontes da Zilda. Isso nunca veio a público, nunca foi muito, debatido nunca foi muito esclarecido, se a polícia acredita que Ana Sofia foi fragmentada, então por que não não trazem essa informação de que outras pessoas, cada um pode ter saído com um pedaço. Colocar local enfim gente, mas isso não muda o fato de que Ana Sofia não sendo encontrada, nem um vestígio dela. A esperança de encontrá-la viva persiste, e continua onde há o mínimo de dúvida sóbrio. Para Deiro deste anjinho nós temos sim que trabalhar com a possibilidade dela estar viva também, mas as revelações né que trazem aí que até foi veiculado aí na transmissão vertical, correio de Ana Sofia, ter estar né. Dele ter feito vários pedazos de ele ter também incinerado, porque ele teria pesquisado por incineração, isso que dificultaria toda essa descoberta. Desde já eu pergunto aí nos comentários para vocês, quem é que acredita que Ana Sofia está viva, quem acredita que não está viva, enfim gente, essa certeza do Tiago Fontes existe né, pois ninguém que é inocente, vai fugir da maneira como ele fugiu a medida que as provas foram sendo encontradas, os indícios ele foi se apavorando aí e fugiu. Muito bom gente também tem informações para vocês aqui o lençol misterioso lençol encontrado em Bananeiras na segunda investigação feita pelo jornalista e o advogado foi encontrado alçada que a polícia já disse que é animal não é de Ana Sofia, não é de gente. Mas foi também encontrado aí este lençol que até, este momento e passa a entrar para a lista de mais um mistério nessa investigação, eu sei que esse lençol não vai dar em nada, que esse lençol não é onde estava Ana Sofia, que não tem vestígio da Ana. Sofia lá até por numa investigação de meses e meses com cães farejadores, com todo do tipo ali, de instrumento que possa ser usado aí para investigar o desaparecimento de uma pessoa não acharam. Nada não seria aí em 5 dias numa tarde ali dentro do matagal que seria achar alguma coisa, só que gente nós não gostaríamos que também o lençol se tornasse um mistério nessa investigação, já que foi recolhido o lençol, já que foi recolhida a ossada a ossada já deu resultado. Por que não veio o resultado do lençol, será que ficou aí acordado que não poderia sair a público, o resultado do exame do lençol para não haver algum tipo de constrangimento que será que tinha nesse lençol de uma coisa, acho que a gente tem certeza, não tinha nada a ver com o vestígio humano, isso provavelmente não tem a ver com vestígio humano bom gente, mas as informações que vão chegando aqui nos últimos minutos, são assustadoras, vejam só pessoal esse lençol então que Que é o grande mistério, um dos grandes mistérios, e gente essa possibilidade de ela ter sido fragmentada, que a polícia vem aí nos últimos dias, fazer essa declaração, vocês acreditam nisso, que possa estar em vários pedaços, ter feito a incineração e, cada qual está num local enfim gente, a polícia revela também que só tem como para corpo de Ana Sofia, se for com denúncias, se as pessoas fizerem denúncias a polícia vai lá investigar, Mas da maneira, que está sair para as ruas para investigar a polícia não consegue fazer isso, ou seja então estamos dependendo aí de pessoas que possam denunciar, denuncie, se você tem qualquer coisa aí a respeito, né qualquer suspeita aí de onde possa estar Ana Sofia, faça sua denúncia, deixe o like no vídeo se inscreva no canal, e até a próxima continuaremos analisando as pistas, e as falhas na busca por Ana Sofia, Mantendo a esperança de que ela ainda possa ser encontrada, a discussão também incluirá teorias e especulações que circulam, bem como as últimas declarações e evidências fornecidas pela polícia, por fim, pediremos sua opinião, você acredita que Ana Sofia ainda possa estar viva, quais são suas teorias sobre o caso, as contribuições de todos são importantes, e qualquer informação pode ser crucial, por isso, se você sabe de algo, não hesite em denunciar, Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, fiquem conosco até o final para acompanhar todas as atualizações deste caso perturbador, juntos, talvez possamos ajudar a trazer alguma luz a este trágico mistério, até a próxima, pessoal!